Bom dia, boa tarde, se inscreveu nesse vídeo, eu só queria mostrar pra vocês a ideia que a gente tem para final de ano, entendeu? Se você sabe fazer coxé, meninas, vou te dar uma ideia, tô fazendo aqui de qualquer jeito, só pra mostrar pra vocês. Aqui, jogo de suflá americano, o que vocês quiserem falar, tá? Olha só, fiz ele natalino, lá, verde, fiz ele vermelho, esse aqui é encomenda, tá? Ele vermelho, ó lá. Então, você pode fazer, se você souber fazer coxé, vocês podem fazer todo colorido, tá bom? E aqui, porta guardanapo, ó lá, você pode usar o de tecido, pode usar tricolinho, que eu já fiz uma vez, que eu não tenho mais como te mostrar. Aqui, as argolinhas, você compra, ó lá, você compra, faz uma florzinha simples, ó lá, bota o papel aqui. Aqui, o que que eu tô fazendo, que é pra tomar café? Pode fazer esse que é de fita, enrola, esse foi num casamento que a gente foi, tá? Aí, a moça falou que a gente podia pegar, que ela tava fazendo exatamente pra dar. Olha lá, tem esse aqui também, ó lá, feita de fita. Vocês tão vendo? Aí, o que que acontece? Vocês podem fazer o colorido também, né? Porque se vocês souberem fazer, olha lá, coloca, olha lá, como é que ele vai ficar. Olha lá, essas são as ideias que eu tô dando pra vocês. Aqui, eu não vou botar xírica aqui, que infelizmente quebraram do meu jogo, eu tenho um jogo completo de, de, desse aqui. Eu tenho esse aqui, tenho outro prato, tenho um prato redondo, então, esse aqui. Aí, o que que acontece? Se você estiver, se souber fazer crochê, você pode fazer o jogo de souflar, o jogo americano de crochê. Se você não sabe fazer crochê, olha lá, eu já ensinei no meu canal, esses daqui de chita. Pode fazer eles também, vermelho, a cores que vocês quiserem pra final de ano. E coloca. Ele também, olha lá, pra vocês verem, eu vou botar aqui perto pra vocês verem. Vai ficar muito bonitinho também, ó, pra sua, olha lá, vai dar esse que tem, esse aqui, olha lá. Também, olha lá, vocês estão me entendendo? Então, é isso que eu tô dando essas ideias pra vocês. Se você não souber fazer o crochê, pode fazer de tecido, tá? Eu já ensinei no canal como é que a gente faz. Então, eu só vim trazer essas ideias, essas dicas, pra você quiser fazer no crochê. Então, eu tô querendo fazer esses joguinhos, eu quero fazer um amarelo, eu quero fazer um branco, eu quero aproveitar a linha que eu tenho e fazer, tá? Então, é isso, olha lá. Aí, os coloridinhos, se você não quiser fazer eles coloridinhos, vocês podem fazer ele nesse aqui, no barbante cru. E se você não souber fazer o crochê, você faz o de tecido. É, compra o tricoline, ele é mais caro um pouquinho. Então, a chita, se na região de vocês for mais em conta, vocês podem fazer de tecido. Tá? Então, é isso, olha lá. Dando ideias pra vocês. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem melhor. Tá de longe, olha lá. Aqui, bota aqui. Olha lá. Se fizer de... Olha lá, como é que é que tá? Botar esse aqui, vai combinar com esse azul aqui. O branquinho, olha lá. Combina com o branquinho. Se quiser fazer eles coloridinhos, pode fazer eles coloridinhos. Eu vou tirar aqui pra arrumar pra vocês verem. Vocês estão me entendendo? Olha lá. As ideias são fantásticas pra vocês. Então, vocês podem aproveitar as ideias e você praticar pra vocês mesmo. Tá bom? Aí, muita gente pedindo passo a passo. Só que é aquilo, né? Me falaram que como eu faço rápido, eu não vou ter... Vocês não entendem. Então, meu crochê é assim. Eu faço muito rápido. Tá? Então, mas se vocês quiserem o passo a passo aqui do suflázinho, eu posso fazer pra vocês. Tá bom? Então, essas são as ideias que eu tô trazendo. É meu marido querendo passar. Então, entendeu, menina? Então, voltando atrás, se vocês quiserem o passo a passo, eu posso ensinar. E aí, uma linda mesa pra vocês aí. Olha lá. Isso aqui eu coloquei porque meu filho dá mania de derrubar cadeira. Então, pro esquerdo tá assim. Tá? Então, é isso, menina. Olha, é um trabalho. É uma ideia que vocês podem ganhar dinheiro. Menina, ano passado eu fiz muito jogo de suflá, muito mesmo. Eu já não aguentava mais. Agora é capa de fogão, botijão, mas é isso que eu amo fazer. Entendeu? Então, ano passado eu fiz muito vermelho, fiz rosa, fiz preto. Pediram suflá preto, tá? E fiz. Entendeu? Então, se você souber fazer eles, aproveita, faz um dinheiro, uma renda extra que vocês vão ter pra final de ano. Tá, menina? Então, é isso a dica que eu tenho pra vocês. Desculpa, tá repetindo, repetindo, mas é muita coisa, muitas informações. Entendeu? Aí você bota na mesa, pode fazer o porta-copo também. Pode fazer o que vocês acharem melhor. Tá bom? Então, é uma ideia que eu tô dando pra final de ano. Eu amo os coloridinhos que vai ficar muito bonito, tá? Quando tiver os coloridos, eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Tá bom? Então, é isso, meninas. Então, mais um trabalho pronto. Esse aqui, esse aqui é de uma cliente minha. E ela adora esse tom. Já fiz, eu acho que uns vários pra ela. E esse também que ela me pediu. Tá bom? Gente, ó, um abraço. Obrigada aí, qualquer coisa. Curte meu vídeo aí, compartilhe. Vai deixando seu joinha aí. Eu vou ficar muito feliz pra vocês. Até o próximo vídeo. E aí